Fala gente, boa! Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Hoje é sábado. Eu acabei de almoçar e agora estou aqui, curtindo um pouquinho a rede. Está muito bonito aqui o dia hoje. Está bem quente, na verdade. Eu almocei com a minha mãe e depois do almoço eu subi aqui para o gramado. Coloquei a rede aqui no pinheiro. Eu prendo ali, prendo aqui atrás no pinheiro e eu fico aqui, tirando cinco minutos. Muito calor aqui, gente. Muito calor mesmo. Diz que amanhã vai fazer mais calor ainda, né? Amanhã a domingo. Mas está gostoso. Está bom aqui o dia. Está um ventinho legal também. Então vou ter que aproveitar, né? Graças a Deus por esse dia maravilhoso. Estava muito barulho de cigarro, cantando. Agora tem uns galhinhos cantando ali do meu irmão, né? Uns galizé. Tem uns passarinhos. Está mais tranquilozinho. Dá para tirar uns cinco minutos aqui, um cochilinho. Beleza, galera? Um abraço para todos vocês. Deus abençoe cada um. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ótimo fim de semana para todos vocês. Ótimo fim de semana para todos vocês.